Bom dia, estamos no dia 3 de dezembro, estamos com a Melina, a advogada. Então, antes de mais nada, eu queria pedir se você concorda em compartilhar o vídeo nas mídias sociais. Concordo. Então, vou pedir primeiramente para você falar que tudo o que você passou, qual é a sua experiência, depois eu vou finalizar com o meu diagnóstico e a minha previsão. Tá bom. Uma amiga minha indicou o doutor e eu vim aqui para tratar ansiedade, depressão, fibromialgia, ADTM, gastrite, esofagite, hipertensão, colesterol e acho que foi isso. Eu acho que você tinha falado de gastrite, arritmia. Arritmia, eu até fiz um procedimento, não deu certo ainda, aparentemente não deu certo. E você toma antidepressivos? Eu tomo antidepressivos há 15, 16 anos mais ou menos, tomo remédios para hipertensão, colesterol há 20 anos, para fibromialgia comecei o ano passado, né, tomar remédios e eu já tomo há muitos anos, meu corpo está acostumado, mas eu queria tentar, minha amiga indicou e eu queria tentar uma outra saída para tentar desintoxicar meu corpo, tirar um pouco de tanta medicação, né, que é difícil saber que tem tanta toxina dentro da gente e eu queria tentar reduzir isso. Eu acabei, estava conversando com a Melina, porque você vê, né, aqui é um problema, se diversifica, aqui é uma medicina tradicional que chamam, em 4 ou 5. Psicóloga... Eu vou em psicólogo, psiquiatra, arritmologista, cardiologista, reumatologista, eu acho que é só. Então, eu gostaria de fazer um, como que chamaria melhor, as pessoas que tiverem problemas similares, acompanhem o vídeo. É bom, sim. Porque eu já fiz o diagnóstico, já falei para ela, né, que ela tem a fraqueza dos rins, uma parte do braço, uma parte do fígado, ou seja, eu estou mostrando esses sintomas que ela tem gastado mais de 6 anos para tratar, alguém já pensaria que é um problema energético, tá? A pessoa que estivesse acompanhando o nosso site, que eu tenho quase 500 depoimentos de todo tipo de problemas e foram tratados positivamente, baseando nesse princípio, tá? Então, se você já está cansado de tomar remédio, ou já tem tomado remédio, não é possível, porque tomar um cria outro, tomar um cria outro. Toma um monte, é exatamente. E no final, parece que... É cansativo. E outra coisa, você tomando, depois perde o efeito, troca remédio. É, mas eu estou fazendo agora. Sabe, não mudou nada, não mudou nada. Nunca foi realmente o raio do problema. Eu expliquei o raio do problema dela. Então, eu já falei o que vai acontecer. Então, vamos acompanhar esse processo, tá? E logo, logo, você vai perceber a segunda sessão, a terceira sessão, como que fica. Tudo bem? Está ótimo. Muito obrigado. E por enquanto é só. Obrigada.